Em Teoflotone, no Vale do Mucuri, a Polícia Civil investiga um caso em que um tio é suspeito de abusar da sobrinha de apenas 4 anos de idade. O homem foi à Delegacia de Polícia Civil. Em depoimento, ele disse que está sendo ameaçado. A Delegacia de Mulheres investiga o mais recente caso em Teoflotone. Segundo a polícia, um tio é suspeito de abusar da sobrinha de 4 anos. O investigado se apresentou. A delegada disse que ele vai aguardar o fim das investigações em liberdade. Nós verificamos no dia 16 de janeiro uma ocorrência envolvendo um abuso sexual de menor de uma criança de apenas 4 anos e que teria ali como autor apontado o tio dessa criança, que é irmão da genitora. E aí, logo cedo, a mãe se deparou com a notícia da menor de que estaria com a genitália machucada e teria sido violentada. Ele teria dormido, pernoitado na casa desses parentes. E foi feito ali o registro. A menor foi levada para atendimento médico, para a prova do IML, Instituto Médico Legal. E também nós representamos aí pela realização de uma escuta especializada da menor. Estamos produzindo as diligências e as provas técnicas para apurar a verdade real dos fatos e a consequente responsabilização desse autor aí. Elaine dirige ONG que atende cerca de 400 menores em Teoflotone, mais 50 em Ouro Verde de Minas. Segundo a diretora da ONG, muitos casos de abusos sexuais contra menores não chegam ao conhecimento das autoridades. E a maioria são cometidos por familiares ou amigos próximos. E isso nos preocupa e muito, porque quem deveria proteger tem abusado. Então, assim, os valores estão completamente invertidos, Antônio. Para evitar o aumento dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, está sendo montado um ciclo de palestras em Teoflotone e cidades vizinhas para orientar os menores, mas também os pais, de como evitar esse tipo de situação. Vamos estar fazendo palestras. Não precisa ser o maio laranja para a gente estar alertando nossas crianças, não. Para estar ensinando os pais a protegerem seus filhos, porque às vezes você não imagina que um pai vai ter coragem de fazer, que um tio, um irmão. Mas esses, hoje, estão sendo os mais propícios a fazerem. Então, assim, que os municípios entendam que não precisa ser só o mês de maio que a gente tem que alertar essas crianças. Vamos fazer isso ano todo. As crianças pedem socorro, né, Fantônio? Eu estou extremamente preocupada. Nós, quanto terceiro setor, acompanhamos essas zonas vulneráveis, esses municípios ou distritos, que precisam de ajuda, precisam de orientação, principalmente nas zonas rurais. Porque tem muitos crimes cometidos contra essas crianças que não chegam ao conhecimento das autoridades. Teófilo Antônio tem estimativa de 12 mil menores abaixo de 16 anos. A delegada pede aos pais que reforcem a vigilância deles. A criança, ela tem que ser monitorada. O adolescente também. Porque o abusador, ele pode partir de uma pessoa que você menos espera. É aquele vizinho querido, é um tio atencioso, pode ser um cunhado, com raras exceções, é claro, de um estranho. Pode, e na maioria das vezes, ser uma pessoa próxima da família. Então, essa criança, nós temos que ter diálogo com ela, prestarmos atenção no comportamento, com quem ela está brincando, se relacionando, principalmente nestas datas. Final de ano, Natal, Ano Novo, férias escolares, né, recreações, festividades. Porque é daí que surgem pontualmente esses casos com maior incidência de abuso sexual de menores. Então, vamos lá.